O tempo nos transforma a todo momento. E a cada ano que passa, a Secamac fica mais forte. Produzimos tecnologia de geração de calor, para que a sociedade siga se transformando. E nós evoluímos com ela. Hoje somos reconhecidos mundialmente pelo trabalho que fizemos aqui. É uma honra para nós ter você, colaborador, como parte da nossa família. A sua dedicação diária nos faz seguir em frente. Em direção ao futuro. Nesses 25 anos, avançamos muito. Mas o nosso compromisso continua de sempre. Evoluir junto com você. Secamac.